Fala aí galera, beleza? Então vamos lá, tô aqui com uma Ford Ranger 2010 e depois de trocar um CBE e fazer uma lavagem nela, essas coisas assim, dá um talento, ela voltou com o rádio pedindo o código, daí a pergunta, onde tá esse bendito código? Vendo os vídeos no YouTube, alguns deles me falaram que esse código estaria aqui, eu abri aqui, alguns deles me falaram que esse código estaria numa etiqueta aqui, não achei, abri não tem etiqueta, daí alguns vídeos me falaram que era pra mim abrir, tá vendo aqui uma travinha? Você aperta aqui os dois lados, aperta aqui os dois lados, isso aqui cai, que ia ter uma etiqueta aqui, dizendo lá o K-code, também não tem. Alguns vídeos também me falaram que era pra mim filmar aqui atrás a lateral do rádio, que tem acesso por aqui, vou colocar lá pra ver se dá, tem acesso por ali, que ali eu ia encontrar esse K-code, ou se não o número de série do rádio, também não tive sucesso. E o último me falou que eu tinha que abrir o rádio, tirar o rádio, tirar o rádio, tirar ele fora pra mim pegar esse K-code que tava em cima, também não tive sucesso, no meu não tá. Ah, vou mostrar aqui ó, deixa eu pegar aqui, tá ali minha ferramenta, e essa foi uma ferramenta que eu tive que fazer ó, peguei dois ferrinhos, na verdade eu comprei dois eletrodos de solda, que eu vi num vídeo também, amassei ele ó, é só você enfiar nesses buraquinhos aqui ó, empurrar, e com jeitinho ir puxando, tem que colocar os dois lados ó. Vamos lá, você vai pegar um ferro de solda, aquele mais fininho que tiver, ferro não ó, um eletrodo de solda, daí eu descasquei tudo ele pra não fazer bagunça né, e empurro e vou puxando devagarzinho, tá, daí o rádio saiu, daí falaram, tá ali o código, daí veio outro BO, não tava ali o código, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó, ele tem um empaixo ali, tem que encaixar com cuidado. Daí me falaram outra coisa, em cima você vai achar o número de série, beleza, fui atrás desse número de série, que, por incrível que apareça, cadê o número de série? Não tá aqui o número de série, cara, não tem nada escrito no série, e nos vídeos que você vai ver, vai tá lá M, não sei o que, F, não sei o que, que é pra você digitar, porém, não achei esse número de série, só que daí, eu fui fuçando e vendo, tem um aplicativo que depois eu mostro pra você, eu achei vários aplicativos, o último agora que eu abaixei deu certo, você vai digitar isso aqui ó, tá vendo aqui ó, esse 001380, esse é o meu, o teu vai dar outro ali né, depois eu vou colocar o aplicativo na descrição, resolvi cara, daí eu resolvi sem gastar nada, parece que na Ford lá é uma bordoada né, vou ligar aqui o rádio, daí pra você digitar lá é bem fácil né, o 1 aqui, você aperta duas vezes, vai ser o número 2, 3 vezes é o 3, daí você vai indo, 6 confirma, aí tem mais vídeo que explica também aí como, como digitar o código, o que mais tem é vídeo como digitar o código, como achar o código são poucos, tá, beleza, resolvido isso aqui, depois eu mostro o aplicativo, foi muito rápido, muito fácil, demorei pra achar o aplicativo, mas depois que eu achei ele foi muito rápido, muito fácil, tá, se o teu não tiver nada escrito ó, tem aqui esse rosinha, e bem em cima aqui do código de barras, alguns aplicativos ele lê esse código de barra, mas o meu não quis ler, mas o aplicativo é fácil, vou deixar o link dele aí, só que eu tive outro BO, o outro BO tá aqui ó, a luz cara, não apaga essa bendita luz, daí você fuça pra lá, você fuça pra cá, ela não apaga ó, ela até dá uma querendo apagar assim e não apaga, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, procurando vídeo no YouTube, não achei, eu só achei um vídeo de como ligar essa bendita luz, que não era o meu caso, porém a luz já tá ligada, ela não quer apagar, daí o que que eu fiz cara, eu pensando, 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 eu fui lá onde tava esse vídeo de como ligar a luz, que fica aqui ó, tem do lado aqui da setra, e tem esse negócio aqui, escrito DIN, é só você abaixar ele, abaixou ele, apagou a luz, agora a luz funciona no automático, deixa no meio, abriu as portas, ela acende ó, deixou no meio, abriu a porta, acendeu, ligou o alarme e ela apaga, ou 5 minutos e ela apaga, então quando ela foi lavar o carro, provavelmente apertaram aqui ó, e eu nunca imaginava isso, agora aprendi, 3 anos que tem a caminhonete e aprendi isso agora, e pior que tem um monte de gente aí que aconteceu a mesma coisa, eu sei por causa dos vídeos no YouTube, beleza galera, então se deu certo pra você aí ó, se o vídeo ficou legal, dá uma curtida, dá uma comentada, e eu vou deixar o link aí pra você, beleza? Resolvido o problema, não preciso dar 200 pila pra Ford, aí ó, vamos fazer barulho, opa, não quis fazer barulho, aí ó, fez barulho, tudo de bom, grande abraço aí galera, salve salve. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.